Música Fala pessoal, muito boa tarde a todos, Gustavo aqui do canal Ferrovia Minas Rio Estamos aqui hoje na rua Joaquim Murtinho, na cidade de Perdões, na Rota do Calcário Aguardando a chegada do trem vazio Trem vazio este, que está vindo da cidade de Volta Redonda Passará por nós com destino a Arcos Minas Gerais Então, fiquem aqui conosco, espero que curtam o vídeo Deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para nos fortalecer e ativa o sininho Tchau, tchau E aí 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 Vamos lá. Tá pessoal, não vá embora não. Ainda tem mais um trem aqui pra vocês. Ainda tem mais um trem. 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 Ainda mais um trem. Ainda mais um trem. Ainda tem mais um trem. Ainda tem mais um trem. Ainda tem mais um trem. Ainda mais um trem.